Profissionais e empresas que financiaram veículos com recursos do BNDES até dezembro de 2015 poderão renegociar a dívida. O prazo para isso vai até dezembro deste ano. A empresa de mudanças de Ednei começou há 15 anos com um caminhão. Hoje são cinco, três deles financiados pelo BNDES. E o empresário quer expandir ainda mais o negócio. Financiamos em 60 parcelas, o qual já está quase acabando. Tem três caminhões ainda financiados, está acabando e a gente está com a perspectiva de comprar mais outros. Ednei já está pensando em colocar os projetos em prática. Uma lei sancionada nesta quarta-feira autorizou o BNDES a refinanciar contratos de compra e arrendamento de caminhões, sistemas de rastreamento novos, seguro do bem e seguro prestamista. Ficou numa boa hora que agora a gente pode aumentar o número de parcelas e está diminuindo o valor delas para que nós podamos comprar mais. A lei autoriza o refinanciamento de contratos destinados à compra de caminhões, carretas, reboques, carrocerias e outros bens dessa natureza e assinados até 31 de dezembro de 2015. Quem quiser renegociar a dívida tem até 30 de dezembro deste ano para fazer o refinanciamento. Esse refinanciamento vem exatamente ao encontro dessas necessidades, dando um fôlego para aqueles que precisam de dar uma paradinha, conseguir deixar de pagar aquelas prestações e atuar em outros segmentos, conseguindo voltar numa situação melhor ao processo do refinanciamento. A medida vale para os contratos de pessoas físicas residentes no país. Também vão poder renegociar os débitos os empresários individuais, empresas individuais de responsabilidade limitada, associados de cooperativas de transporte e sociedades, associações e fundações, cuja receita operacional bruta ou renda anual ou anualizada seja de até 2 milhões e 400 mil reais. O próprio tomador, ele esteja adiplente com o banco em outras operações que ele tenha com aquele próprio banco.